Fala aí galera, passando aqui rapidinho, fazendo esse vídeo aqui pra você, pra te dar uma dica super especial mas é uma dica ótima que eu descobri e compartilhei quase agora aqui com um aluno do curso online e essa dica é especialmente pra você que já é meu aluno do curso online o Júnior César, ele tá fazendo uma super oferta no curso dele, quem é Júnior César? o Júnior César, ele é um instrutor de porcelanato líquido e ele tem um curso Viver de Resina onde tem 6 cursos que ele tá vendendo pelo preço de 1, 6 cursos pelo preço de 1 vem cá pra tela do meu computador que eu vou mostrar pra vocês melhores informações esse aqui pessoal é o Júnior César, ele é o instrutor do curso um cara que tem muita, um profissional com muitos anos aí de mercado, um profissional gabaritado ele fez uma promoção que eu acho que é uma promoção muito boa, uma oportunidade muito boa principalmente aí você que quer aumentar o teu conhecimento no mercado quer ter condições de vender mais para o mesmo cliente essa é uma excelente oportunidade, aqui você tá vendo cursos de mesas resinadas curso de piso líquido, curso de parede resinadas, mesas personalizadas luminária de resina, parede de algodão muito, muito, muito curso por um preço tão baixo tá pessoal, e eu posso garantir que o curso ele tem qualidade por que que eu posso garantir pra você que o curso tem qualidade pessoal é um curso com mais de 5.600 alunos conforme você pode ver aqui tá é um curso que ele foi feito tanto na teoria mas também tem prática ele mostra lá ele fazendo nas obras isso aqui são depoimentos de alunos que estão fazendo o curso e essa promoção é uma promoção por curto tempo tá é uma promoção por curto tempo porque é um curso que tem um valor de R$882 e está sendo vendido por apenas R$147 então tá um valor muito, mas muito barato mesmo tá aqui ó, cursos de parede 3D cara, olha só, só de você poder fazer mesas assim olha que coisa linda é muito bom, mas muito bom mesmo pessoal e eu, como não sou bobo né mesmo esses cursos sendo ministrado aqui na La Roca e Revestimento eu resolvi conhecer o curso do Júnior César de perto tá aqui vocês podem ver que eu tô aqui dentro eu comprei o curso, tô aqui dentro do curso do Júnior César tá aqui ó, aqui é dentro do curso tá aqui você pode ver pessoal, uma coisa bem legal isso aqui é o módulo 1 né aí depois vem o módulo 2 mesas resinadas quando você abre o módulo você vai ver que tem muita coisa dentro desse módulo ó é muito, mas muita coisa tá muita informação muito passo a passo sabe, uma coisa bem feita aí você vê que depois tem como fazer a mesa retangular modelo de mesa com roda de carroça mas é um curso muito bom muito completo por um preço muito baixo pessoal o preço é muito baixo mesmo é, pelo conteúdo que ele tem ficou um valor muito baixo mesmo tá aqui ó ele tá mostrando aqui preparando passo a passo substrato pra você fazer a aplicação do porcelanato líquido então eu achei muito bom o curso mais uma vez eu repito tá um ótimo curso pra você que pretende aí é, investir em conhecimento e vender mais para o seu cliente então eu aproveito essa oportunidade pra deixar essa dica aí pra você tá pra você que quer vender mais para o mesmo cliente essa é uma ótima oportunidade só pra você ter uma ideia aqui rapidinho eu estou vendendo uma obra onde era só parede né e eu consegui também agregar nesse orçamento também o algodão na parede tá a textura líquida como a gente fala aqui tá ok então fica essa dica aí pra você tá o link aqui embaixo tá procura o link aí e se inscreva aí nesse curso aí pra você aproveitar essa promoção aí tá bom um abraço pra você que como eu é louco por drywall eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui eu vou botar aqui